Música 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 Taleste vai começar, o anti termina Joga a mão pro outro aí pra nós fazer a melhor vibe, vinta pra cima Tio, ó, antes de mais nada pode abaixar a mão Pode abaixar a mão, pode abaixar a mão Quem tá aí, quem vem sozinho, vai falar agora sempre vai pro Parceiro que tá do lado que você nem conhece, mas se você tá com uma amiga aí que você trouxe, fala pra ele, irmão Você é necessário nessa parada Tio, tira a mão do bolso, descruza o braço Vamo gritar pra cima, tio Vamo fazer uma vibe da hora pro bagulho ficar Música Joga a mão pro outro aí, agora que o bagulho vai ficar Sério, vem com nós E é DJ AD Música 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 É chegar e saber pra onde tá indo Saber por que tá fazendo e por que tá fluindo Então tenta entender Aqui todos os meus motivos É pela minha família e pra salvar alguns amigos Eu, só que você tá falando em salvar Só que nessa que você já vai falhar Realmente por isso que já vai parar Eu não faço por minha família Não quero amaldiçoar Pergunta 3, 2, 1 Então me diz, por que que você faz o rap? Porque eu tenho que salvar a vida de uns moleques Porque eu tenho um sonho de largar a parafal Visitar a FMS e ganhar o nacional Só falar no salvo, por que não vai pra quebrada? Eu fui para as quebradas, já falei várias batalhas Em outra cidade, ou até em outro estado E eu sei que você faz o mesmo Não julgo se tá parado Não tô parado, por que minha perna tá correndo? Vai me falar, como que você tá se movendo? Eu não tô parado, mas é um ponto de vista Não é o que você tinha falado É a pura hipocrisia Não, irmão, como é que você faz o rap? Aê, ah 3, 2, 1 Não, entende se era isso que tava vendo Eu passo o mic, pois a melhor resposta é o silêncio Então cuidado com o cara que tá matando E essa você não ganha, nem com o Tavares ajudando Pergunta Quem é você? Sou o menor que choro aqui no R.A.P. Sem ajuda, por isso que esse é o tolizo Não é o melhor silêncio, a melhor é o improviso O improviso ou a nona sinfonia? Prefiro a de petônia, aquela que você não via Porque cê sabe, essa aqui eu já tô forte Isso aqui é um requiem, tô tocando pra sua morte É um requiem, você sabe quem é o Scorsese? Só que eu vou falar por isso que você pede Não é o Scorsese? Porque sabe, é a altura Na verdade eu sou pintor, porque eu vejo com uma altura Cê vê é com uma altura, mas cê já tomou um tiro Já tomei por isso que agora eu já tô livre Porque cê sabe, essa aqui não dá nada Tem gente que fala de tiro quando tira de borracha Fechou Fechou, fechando aí família, vamos fazer Barulho dessa batalha E vamos de votação, é isso mesmo? É isso, eu peço desculpa também, não foi minha intenção É que era pra mim ter pegado o mic dele pra fazer uma pergunta Mas aí eu peguei, enfim, vamos de votação Romana? Bora Barulho pra um só e com vontade, quem começou foi o Taleste Aê, barulho pra um só e com vontade Barulho para as rimas de Taleste Diferenciadamente barulho pra quem gostou das rimas de Ante Pra decidir, pra decidir, eu acho que dá pra fazer melhor Aê, barulho para as rimas de Taleste Barulho para as rimas de Ante É isso, Taleste para a próxima fase Mas muito barulho para o Ante aí Diretamente de Porto Seguro, Bahia, certo? E tomou o salto